Meus amigos policiais civis catarinenses, então nós vamos falar aqui como é que vai se tratar a questão do deslocamento. Se você é associado, o sindicato tem duas possibilidades de fornecer o seu transporte, ou com o seu carro próprio, você vem até aqui e traz quem você bem entender junto com ele, policial civil, obviamente, para participar dessa assembleia, e tira a nota fiscal. É importante para solicitar o reembolso que na nota fiscal tenha o CNPJ e o nome do sindicato dos policiais civis. Esses dados vão estar nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, no YouTube, juntamente com o modelo de relatório de pedido de reembolso. A outra possibilidade, e a que a gente entende que é a mais efetiva, é a locação de uma van, um micro-ônibus ou um ônibus, para que consigamos trazer a maior quantidade de policiais civis de todos os lugares. E aí o que a gente vai precisar? Primeiro que a empresa contratada tenha registro na ANTT e faça o seguro individual para cada passageiro. É necessário também que seja elaborado um contrato social com a empresa, sendo contratante o sindicato dos policiais civis, contendo, obviamente, também o CNPJ do sindicato. É importante que seja feito um boleto para que o nosso financeiro, nosso diretor financeiro, efetue o pagamento. Quando for gerado esses documentos, encaminhe através do e-mail tesouraria.cimpolsc.org.br. Todas as instruções em PDF e no Excel estarão disponibilizadas nas nossas redes sociais e qualquer dúvida, vocês podem ligar diretamente para mim no meu telefone 479-9916-3307. O momento é de união e nós aguardamos a presença de todos os policiais civis. Contamos com vocês!